Era diferente a televisão, por exemplo, jogador de futebol, o Pelé foi ganhar dinheiro quando foi para o Cosmos. Hoje em dia o jogador explode e fica hiper milionário, mega milionário em pouco tempo. Você fez muitos programas de televisão, fez muito sucesso. Era diferente financeiramente a televisão de antes? Não de hoje, porque hoje também já está diferente, mas de um tempo atrás? Não, eu não peguei a época dos salários, salário grande não, era muito mixo o salário. A gente ganhava bem, conservava bem, podia comprar um carro, podia alugar um bom apartamento e tal. A não ser os caras que criam o próprio programa, tem gente que teve essa ideia e ganhou muito dinheiro, mas eu não, eu nunca. Até hoje eu preciso de um emprego, eu preciso de um salário, até hoje. Como que foi, falando nisso, como que foi a sua saída do SBT? Eu fiquei muito triste. Pois é, eu também fiquei chateado com o Silvio, porque ele podia ter interferido, como mandaram o Marcinho embora? Porque eles me chamaram... Que era uma atitude normal do Silvio sempre, né? Não, poxa, eu estava no auge na praça. Sim. E é verdade, já caguei por dez bordões estourados, né? E aí eles me chamaram, olha, estamos numa contenção de despesas e infelizmente temos que despedir você. Eu confesso que eu fiquei paralisado, né? Falei, tá bom. Mas se é por economia, eu ganhava cinquenta mil. E aí eu falei, põe aí, por favor, quinhentos reais, faz aí. Como assim? Era o Leon e o Sérgio. Sim. Como? Põe aí, um contrato meu, quinhentos reais por mês e tudo, e eu continuo. Pra mim é muito importante isso aqui. Não, mas isso aí não dá. Isso não, não é possível. Isso aqui não tem saída mesmo. Então eu faço a praça de graça. Põe aí, eu faço a praça de graça, não cobro nada. Ah, não, no momento foi uma coisa muito chocante, ele teve um susto muito grande, assim, você não vale nada. O seu trabalho, pra nós aqui, é insignificante. E aí, enquanto eles falavam o discurso deles lá de técnica contábil, eu ficava lembrando. Ó, coitado, que a gente inventou o programa, que não tinha cenário, que só tinha uma sala de uma novela que a gente adaptou. Aí lembra o meu cunhado, que a gente inventou, né? Escrevi 52 episódios, que não tem ali um minuto que você não deu uma risada de todos os personagens. Aí me lembrei do Pequenos Brilhantes, me lembrei das paródias que a gente fez, que foi muito sucesso esse programa, né? Eu estranhei, né? E teve muita gente que disse que o Carlos Alberto, não sei o que, nada, não tem nada de Carlos Alberto. O Carlos Alberto é uma recordação muito boa pra mim, porque... Não é assim que eu queira pertencer, queira estar na história deles. Mas, é... não tem como. O grupo que a gente começou tinha o Silvio, o Sr. Nóbrega, o Golias, o Carlos Alberto e o Canarinho. Né? Esse era o grupo que viajava, que ia almoçar na casa do Sr. Nóbrega, e que ia pro aeroporto, ponte aérea e terminava... Você no meio deles, você junto com eles. Eu? Sim. Com eles? Sim. Então, chegou um momento na vida... Isso, eu sou muito sentimental, de madrugada é pedreiro. Então, eu fico lembrando, puxa, sobramos o... De todo o elenco daquele tempo... Carlos Alberto, você. Não, 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 não falamos só desse grupo, mas de tudo que a gente passou, na TV Paulista, de tudo, porque o Carlos Alberto trabalhou também, na TV Globo, trabalhou lá na TV Tupi, de tudo aquilo, morreu todo mundo. Quando eu olho assim pro horizonte, tá, o Silvio Santos, Carlos Alberto e eu. Eu acho isso uma coisa muito preciosa. Entendeu? Acho que era uma coisa que a gente tinha que celebrar muito. Puxa, estamos vivos? Puta, lembra? Você imagina uma roda nossa, você lembra? Você lembra? Seria maravilhoso. Você lembra da... Quanto? Que comida mesmo? Você lembra daquele dia lá, não sei o quê, né? Isso me faz uma falta danada, porque eu sou recordação, entendeu? Então, eu não tenho a menor chance de eu falar, estou Carlos Alberto. Não, Deus me livre. Eu amo o Carlos Alberto e o Silvio. Eu também amo os dois. Eu amo, porque eles são eu, pô. Entendeu? Assim, quando nasceu o filho e tal, lembra disso e o quê? Aí, quando nasceram meus filhos e tal. Eu lembro da Cidinha, do Boteco, da Cidinha. E não surgiu nenhuma oportunidade para você voltar para o SBT? Não, a coisa... A Daniela. Daniela. O Ratinho é um baita de um amigo. O Ratinho é um baita de um cara. O Ratinho tem uma história para contar dele aí, que conta em seguida. O Ratinho convenceu a Daniela que eu podia ser útil. E eu fui lá e ela ficou muito impressionada, gostou demais das coisas que eu disse sobre televisão e sobre o SBT e sobre o que dá para fazer. Ok. Então, haveria essa chance. Mas, disseram, foi o ano passado, no final, agosto, setembro. Então, precisava reformular, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Estou esperando até agora. O Leon disse que pediu 15 dias e tal, virou dois meses e tal. Enfim, uma hora vai dar. Mas eu não estou falando disso, não. Eu preciso de um emprego, preciso de ganhar um salário. E estou batalhando por isso. Mas, o que eu sinto falta é de conviver. Viver é fácil. Conviver é impossível. E agora, vamos falar de lembrança e memória. Quer ver que legal? Quando você pensa em Telecena, o que vem na sua mente aí? Silvio Santos, milhares de prêmios entregues a cada campanha. Ganhadores, muitos ganhadores, muitos ganhadores, não é? Pois é, quer ver um fato que talvez você não saiba? A Telecena já entregou mais de um bilhão de reais em prêmios. Você não ouviu errado, não. É isso mesmo. Um bilhão, com B, bilhão. Até agora, são mais de um milhão e trezentos mil ganhadores. E a gente sabe que vem muito mais por aí. Inclusive, quem sabe você não é o próximo milionário com a Telecena, né? E você sabe que com a Telecena é possível e são muitas chances de ganhar. Então, faz o seguinte, está vendo o QR Code aí na tela? Abra a câmera do seu celular, aponte para ele. Aí é só baixar o app da Telecena e comprar quantas você quiser. É muito simples, seguro e rápido. Telecena, fazendo milionários por todo o Brasil!